A CIDADE NO BRASIL Eu quero milho para fazer bolo, eu tenho também, é o milho mais duro, mas esse milho aqui ele sai para fazer o bolo, fazer a canjica, fazer a pomônia que é mais dura, né? É um milho de qualidade também. Temos milho na paia, milho para fazer massa de cuscuz e temos esse milho também, esse milho aqui é milho durinho. Esse aqui sai para cozinhar. Aqui você não vai fazer fússia, você vai só chegar aqui, coxa aqui, ela corta. O milho está com o cabelo, você vai chegar aqui e tirar o cabelo do milho. Um milho bonito. Esse milho aqui é um milho que pode misturar com esse aqui, que pode fazer a canjica. Esse aqui ele sai para fazer a canjica, uma canjiquinha molinha, a canjica de Goiás, né? Como o povo chama, né? Esses dois aqui dá para fazer a canjica daqui do Sergipana, que é o milho mais duro, esse mais mole e esse mais duro. Com esses dois aqui dá para fazer a pomônia. Repara que esse milho é o milho mais mole. Com esse aqui, então, é o milho mais duro que dá para fazer a pomônia, a canjica e o Bola. Se misturar com ele, dá para fazer também a canjica. Então fica uma massa, uma massa de primeira linha. Então aqui é o processo do coco ralado, entendeu? Então aqui na banca da linha você pode chegar e você vai encontrar o coco ralado, o milho ralado, tudo na hora. Para a sua festa junina, pode procurar a banca da linha aqui no mercado do Corrindo Augusto Franco. Estamos preparados para atender a sua demanda. Tudo ralado, tudo na hora. Você encontra aqui na banca da linha, aqui no mercado do Corrindo Augusto Franco. A banca 107. É o seguinte, esse ponto aqui é um ponto de apoio da banca da linha do Tudo Ralado. Aqui na avenida Murilo Dantas, com o Elato Hollenberg. Então nós estamos aqui preparados para a demanda dos meus clientes. Agora no festejo unindo. Venha para a banca do Rala Tudo, os clientes que já me conhecem. E aqueles que não conhecem, que venha para a banca do Rala Tudo. Você vai levar seu milho, seu coco ralado, tudo para a sua festa junina. Música 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 Música